A intenção do adestramento funcional é fazer com que o cachorro obedeça dentro da realidade dele. Então não adianta você ensinar um cachorro saltar um arco de fogo se na realidade dele ele não vai precisar fazer isso. Como você pode ensinar o seu cachorro a andar na rua, a passear sem puxar a guia? A primeira coisa importante que você precisa saber é que ele precisa apenas de uma coleira simples e de uma guia simples. Nada de enforcador, de carranas, de coleiras com um monte de rebites, coleiras com elástico. Nada disso, simplesmente uma coleira e uma guia simples, ok? O erro mais comum que os donos têm é de permitir que o cachorro puxe a guia para chegar nos lugares que ele quer chegar. Dessa forma aqui. Esse é o erro mais comum que os proprietários cometem. Vamos ensinar então como mudar esse quadro? Aqui nós temos uma bolinha, uma coisa que o cachorro quer muito para ele. Bisteca, vamos. E aqui eu vou estabelecer uma condição para ela ganhar aquela bolinha, que é não puxar a guia. Então reparem que eu vou começar a andar na direção da bolinha. Se em algum momento essa guia ficar tensa, eu vou parar e retornar ao ponto inicial. Eu só vou andar com a guia frouxa. Vamos ver quanto tempo a gente leva para conseguir isso, ok? Pode chamar. Pode chamar. Pode chamar. Pode chamar. Ótimo! Repararam que quando ela estava quase chegando na bolinha, eu parei e mesmo assim voltei? Porque a intenção do exercício é mostrar que ele não pode tensionar a guia nem um pouquinho. Nem no finalzinho do exercício. Vamos ver como é que vai ficar isso agora? Se vai melhorar? Quanto mais nos treinar, mais vai melhorar? Vamos ver. Maybe. Reparem também que eu não estou falando nada para ela, não estou dando nenhum comando para ela. Estou deixando ela perceber que a guia tensa não leva ela até a bolinha, mas a guia frouxa sim. Coisa muito importante. Repararam que ela olhou para mim agora? O que é isso? O que ela quis dizer com isso? E aí, você vai andar ou não vai? Eu ando ou não ando? Isso é muito importante. Ela puxou só um pouquinho agora. Será que eu deveria deixar ela puxar a guia? Não, porque esse pouquinho pode virar um pocão. Aí ela ganhou. Isso foi a segunda vez que a gente fez. Vamos tentar a terceira? Ele. Reparem, ela saiu antes e tentou puxar a guia. Na hora que ela sentiu a guia tensa, ela já olhou para trás, percebendo que eu não tinha saído. Dou um passo atrás novamente. Ela está olhando para mim e perguntando, e aí, vamos ou não vamos? A guia não está tensa, então eu ando. Muito bem! É isso aí. Então é dessa forma que vocês podem ensinar o seu cachorro a não puxar a guia. Toda vez que ele tensionar a guia, puxando a direção, puxando em alguma direção, você pare e dê um passo atrás. Quando a guia ficar frouxa, você continua andando naquela direção. E toda vez que a guia estiver frouxa, ele estiver andando na direção que ele quer, você permite que ele chegue até lá. Ou seja, puxou a guia, quanto mais você puxa a guia, mais longe de onde você quer chegar, você fica. Quanto mais a guia estiver frouxa, mais fácil de você chegar onde você quer chegar. Ok? Ok? Ok. Amém. Amém.